De novo, vou! De novo, vou! De novo, vou! De novo, vou! Direto! Vem de novo! Alô! Pega, vem! Pega de novo! Deve a diretura! De novo! Boa! Vamos de novo! Boa! Vamos de novo! É, cancho! Vem de baixo! Vamos de novo! Cruze direto! Repete essa! Repete! Boa! Chuta! Ok! Cante cruza! Trancho cruz e direto!